Música Na entrada da loja, gente, vou mostrar esses looks maravilhosos, bem outono e inverno Eu tô na loja do Center Norte e é uma loja lindíssima, gente, enorme Vou mostrar tudinho pra vocês, então já deixa o seu like aí, não esquece Vamos começar aqui com esse look, gente, olha que look mais incrível Maravilhoso, com essa blusa caneladinha, golinha alta, olha que linda, gente Ela é uma malinha, assim, bem gostosa Tá dando aí um contraste na cor por causa do telão aqui atrás Mas ela é um branco, branco mesmo, gente, lindíssima A calça, uma calça pantalona, nesse tom neutro, lindíssimo, super tendência O cinto aqui super contrastou, né? Viu ali com o sapato, olha que lindo o sapato Lindo, lindo, super tendência Pra arrematar aqui o look, essa bolsinha, olha que maravilhosa também, gente O look inteiro tá lindo Vou mostrar primeiro os três looks aqui pra vocês, depois eu passo os preços Vindo aqui pro segundo, olha que look mais maravilhoso, gente Isso aqui eu tô louca pra provar, acho que vai ser hoje Eu amei essa combinação de saia midi com esse top em PU Olha que elegância, gente, muito, muito estiloso O colarzinho ali deu o toque final, né? Super deu match O top, gente, olha que lindo Ele é assim, bem acinturadinho Olha os detalhezinhos dos botões, que coisa mais linda Tomara que caia E super combinou aí com a saia, né? A saia midi, lindíssima Olha esse calçado que festa, gente Que festa mais festa também Pra arrematar aqui a frente da loja, gente Temos este look maravilhoso também Olha que incrível essa combinação É um vestido acetinado com blazer nesse tom neutro também, gente Maravilhoso É um caramelo Olha que blazer mais incrível Olha os botõezinhos contrastando aí Um blazer assim, alongado Ele é assim, forradinho, olha Incrível É uma peça bem quente, gente Não dá pra usar agora no verão, não Tem que aguardar aí o outono e inverno Uma peça bem outono e inverno mesmo E o vestido é um vestido acetinado Olha que vestido mais incrível também Os acetinados super em alta E o calçado, olha É o mesmo calçado ali da primeira manequim Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho Vocês usariam? Comenta aí A calça Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição Junto com o meu cupom e junto com a promoção do dia Que às vezes o cupom tá valendo 5% Às vezes 10% Às vezes 15% Então me segue lá no Instagram Que eu sempre mostro tudo lá antes R$99,90 a blusa R$199,90 o vestido R$299,90 o blazer R$179,90 a blusa em PU E R$239,90 a saia midi Uma outra versão, gente De saia PU Olha que linda Midi também Só que essa aqui no modelinho mais evazê, né Tem bolsos aqui na frente Tem uns detalhezinhos no dourado Essa aqui ela tem elástico, olha No cosse Com esse detalhezinho aqui em dourado A coisa mais linda Deu um contraste, né Maravilhosa também é essa peça, gente R$239,90 E aqui ela tá com essa blusa Regatinha, acetinada Super tendência também Olha que linda, gente Tem as alcinhas bem fininhas, reguláveis Super deu match, né Essa mistura aí de texturas do PU Com o acetinado Gostei bastante Um look chiquérrimo R$99,90 Coloca aí umas sandalinhas de tiras no escarpão Não tem erro E aqui do lado Esse vestido Midi Super elegante, gente Nessa estampa geométrica Esse aqui eu já tinha visto Ele em outras lojas Mas eu nunca tinha filmado Mostrado aqui no tour Nem feito provador Nada com ele Mas é uma peça super elegante Olha, ele tem as mangas assim Mais soltinhas Tá vendo? Fica incrível pra você usar aí com uma rasteirinha Uma peça super elegante Uma peça super elegante Esse daqui ela é da Cortelli Tá R$259,90 Calça em PU Olha que linda Peça chave coringa aí Pro outono e inverno Essa daqui é uma calça cargo Gente, tem aqui os bolsinhos nas laterais, né Olha os detalhes dos botões Que peça mais linda E ela tá R$239,90 Fica incrível pra usar com essa blusa, gente A setinada Olha que blusa mais incrível Deixa eu tirar aqui Pra mostrar direitinho pra vocês Olha que peça mais linda Mais elegante, gente Da linha Cortelli, né Tinha que ser Tem um botãozinho aqui no punho Olha, lindíssima Tem esse detalhe de amarração aqui na lateral E ela é assim, transpassada, gente A setinada Maravilhosa Nesse tom de champanhe Vai com tudo, né Olha aí a parte de trás R$179,90 Mais uma opção de calça cargo Olha que linda também Essa daqui Nesse tom neutro, gente Nesse bege Olha que incrível Ela é da linha Cortelli também Tem os detalhezinhos aqui Dos botõezinhos Contrastando aqui no cos Uma peça belíssima R$239,90 Mais uma peça em PU Olha que lindo Esse vestido, gente Em couro midi Também da Cortelli Uma peça maravilhosa, gente Coloca uma peça dessa daqui Com escarpão Ou com uma botinha De cano curto Ou de cano longo Uma jaqueta, gente Fica incrível Ou assim sozinho mesmo Uma peça super, super outono-inverno Tem zíper aqui na parte de trás Olha que peça mais incrível O modelinho dele é assim Mais evazê R$259,90 Olha que linda Essa jaqueta maravilhosa Também da linha Cortelli, gente É uma jaqueta assim Mais curtinha Nesse tom de marrom Marrom vem com tudo, né E ela é assim Toda texturizada Tá dando aí pra ver? Que linda Tem aqui os bolsinhos na frente Olha, tem zíper Uma peça lindíssima Aqui na parte da manga Ela tem esse detalhe, gente Olha Sintinho Que coisa mais linda também Aqui ela tá com essa calça Que é uma calça flare Nessa lavagem assim Clássica, né Muito bonita também Eu achei que super deu match Coloca aí com uma botinha Marrom Combinando Gente Não tem como errar Look de milhões R$339,90 A jaqueta Coloquei aqui na frente Pra mostrar pra vocês, gente Olha que calça linda Muito estilosa, né Uma calça básica aí Flair Super tendência também Nessa lavagem assim Mais escura Clássica Lindíssima R$199,90 Olha que luxo Essa chemise, gente Maravilhosa também Nesse tom de verde Um verde mais escuro Ela fica linda no corpo Ela tá aqui no manequim, olha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha como fica incrível Aqui tá com essa sandalinha off-white Com essa bolsinha Gente, que look mais estiloso Que look mais elegante, né É uma das peças que vai estar super em alta também agora na estação Não tem como não estar Olha que coisa mais linda Tem aqui os botões invisíveis Tem bolsinhos na frente Deixa eu sentir aqui na cor É uma peça super fácil de combinar looks também Coloca com uma sandália, fica linda Com uma botinha também Fica incrível Rasteirinha, enfim, gente Perfeita R$239,90 Gente, já tô aqui no setor da A Collection Começar mostrando pra vocês Essa blusa lindíssima Perfeita aí pra compor os looks de trabalho, né Olha que peça mais incrível A A Collection Eu amo demais Principalmente pelos detalhes Olha esse botãozinho Que coisa mais linda Parece uma joia, né Tem aqui o decote em U Tem aqui mais botõezinhos Olha que essa daqui tá sem Olha que lindinha R$119,90 Aqui do lado tem esse vestido Mas eu já mostrei ele pra vocês No último tour Inclusive fiz provador com ele Se você ainda não viu Vai lá ver Porque tá incrível Veste muito bem Esse macacão aqui também Eu mostrei no último tour E no último provador Fica lindo no corpo E olha essa sainha, gente Que graça Maravilhosa Eu gostei muito dessa estampa Inclusive tem o vestidinho Na mesma estampa Que eu mostrei pra vocês No último provador Fica lindo, lindo, lindo No corpo Inclusive ele tá ali, ó Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês Só pra vocês verem Vai lá no último vídeo Ver que eu provei Fica lindo no corpo Mas essa combinação aqui Eu ainda não tinha visto E eu gostei bastante Deu super match aqui Com essa camisa rosa Olha que incrível Inclusive a camisa, gente Eu também mostrei Num dos últimos provadores Que eu fiz Looks para o ambiente de trabalho Eu provei ela com uma calça preta Ficou maravilhosa Com a preta ou off-white? Não lembro Ficou lindo Mas assim também ficou perfeita Olha como combinou Porque na estampa da saia Tem o rosa presente, né? Então super combinou Olha os detalhezinhos da camisa Botão Parece uma joia, né? Tem aqui os prissadinhos no punho Tem os prissadinhos aqui também Na golinha Linda E a sainha Ela é assim bem curtinha, ó Com camadas, tá vendo? Forrada Perfeita R$159,90 a camisa A saia também O mesmo preço Olha que macacão Mais elegante Maravilhoso, gente Olha que incrível Ele é assim Um crepe Um luxo Tem aqui o cintinho, olha Ele é assim pretinho Com os detalhezinhos no dourado Cadê a outra parte? Aqui a outra parte Achei Olha que graça Muito estiloso, né? Muito elegante Tem as alcinhas assim Mais larguinhas E na parte de trás Ele tem a alça ajustável Olha Com os detalhes no dourado Tá vendo? Uma peça super, super elegante A collection não tá de brincadeira, gente R$259,90 Olha que combinação Mais interessante Aqui também no manequim, gente Eu amo essa mistura de texturas Na parte de cima Tem essa blusa rendada preta Super, super estilosa, gente Com o topzinho preto aqui por baixo Olha que peça mais incrível Deixa eu mostrar aqui Pra vocês direitinho, olha Ela tem a manguinha bufante Tá dando pra vocês verem? Linda, 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 gente Tem os botõezinhos aqui na frente A abertura frontal Uma peça super estilosa E aí, super del match Com esses shorts, né? Com shorts em PU Eu acho que os shorts Já mostrei em outro tour, gente Muito maravilhoso Eu ainda não provei ele Mas logo, logo Eu trago aí nos provadores também Que é uma peça lindíssima Bem a cara aí do outono e inverno, né? Eu só mudaria aqui o calçado, gente Que aqui tá com essa sandalinha Que é aquela mesma que eu mostrei pra vocês Olha Bem diferente, né? Eu colocaria aí com uma botinha Um cotuno Que eu acho que combinaria mais O que vocês acham? R$199,90 a camisa Olha como ela é linda R$199,90 shorts E olha ele aqui, gente Comenta aí se vocês usariam esse calçado Eu não tenho minha opinião formada Não vou dizer que nunca, né? Porque eu sempre pago a língua Mas parece ser uma peça assim Bem confortável E é bem fashionista E isso não podemos negar O preço dele tá R$199,90 Olha que lindo Esse vestido aqui no manequim também, gente É um vestido midi, maravilhoso Nessa estampa de folhagens Com esse fundo assim Nesse verde É um verde menta É uma peça muito elegante, gente Olha os detalhes desse vestido Tem elástico aqui na parte de cima Tem esse recorte lindo Tem as manguinhas bufantes com elástico Tem aqui o cintinho, olha Perfeito Ficou incrível também com essa sandalinha Uma peça super elegante R$239,90 Olha que lindo esse outro vestido aqui, gente É um vestido midi também Esse daqui é da linha Marfino Nessa estampa assim, um floral Um floral muito bonito Ele tem esses fios de lurex, gente Tá dando pra vocês verem No dourado Olha que contraste maravilhoso aí com a estampa Tem aqui a golinha alta com elástico É uma peça assim, bem fluida Olha, bem soltinha Perfeita pra compor os looks aí Os looks de outono e inverno, né? Coloca aí com uma botinha, um cotuno Fica show R$259,90 Falando em estampa Olha que linda essa estampa também, gente É uma estampa assim, floral Com esse fundo off-white Nessa paleta bem outono e inverno também, né? Lindíssima essa camisa Da linha Marfino também Olha que riqueza, gente Linda Tem aqui essa fenda no punho, gente Prissadinha, manguinha semi-bufante Com os botõezinhos aqui na frente Um luxo R$179,90 E aí fica incrível pra usar com essa calça Olha que calça mais maravilhosa também Nesse tom de verde militar Com esses pês-pontos aqui No off-white Dando um contraste Eu achei que super combinou aí com a camisa R$179,90 Ficaria linda também a calça com esse tricô, gente Olha essa blusa em tricô Que maravilhosa Ela tem o ponto assim todo vazado Super tendência, gente Tô vendo em várias lojas Muitas peças Tricôzinho assim vazado Super em alta Essa daqui tem os botõezinhos aqui Dando um contraste Tem a golinha Muito linda Da linha Marfino também R$159,90 Mais tricô Olha que lindo esse look, gente Tricô com saia midi Não tem como dar errado Super delmete, né? A saia midi vem com tudo também Agora na estação Estão presentes aí Faz um tempo Esse tipo de saia Já faz um tempinho que tá hypado, gente Ainda não adquiri Nem experimentei Nunca experimentei nenhuma Talvez seja hoje Confiram aí no próximo looks no provador Lindíssima essa daqui Com esses botões frontais Com essa fenda Achei que super combinou aí Com o tricôzinho Olha que incrível que ficou, né? O tricô lindo, gente Maravilhoso Nesse tom de cru Com esse ponto vazado também Olha, todo trabalhado Tá vendo? Olha essa barrinha Que peça mais incrível Super estilosa, né? R$199,90 a blusa R$159,90 a saia Aqui do lado O mesmo tricôzinho Só que com Esse macacão, gente Esse macacão, inclusive Eu mostrei ele no azul marinho Eu provei ele no azul marinho Fica lindo no corpo Esse aqui É um verde militar Maravilhoso também Nem sei dizer qual dos dois Que eu gostei mais O marinho tá lindo Mas esse aqui também Tá maravilhoso Olha essa alcinha, gente Deu um contraste aí Na peça, né? Esse detalhezinho Em off-white Aqui no bolso também Tem aqui Na costura tem esses pês-pontos Dando aí um contraste A peça Na parte de baixo Ele é assim, olha Uma pantalona Lindíssimo Decote V Que dá aquela alongada R$259,90 Olha que vestido Mais incrível também Maravilhoso, né? Nessa estampa floral E listrado Aí ao mesmo tempo Reúne aí duas tendências Duas não Três Porque o vestido midi Também tá em alto Então são três tendências Os listrados Os florais E o midi Em um vestido só Olha que vestido Mais incrível Ele tem aqui Elástico na cintura No decote também E ele tem aqui Essa parte de baixo Olha que parece Que você tá vestindo um top Tá vendo? Mas não, olha Muito bonito Gostei bastante Do modelinho dele Tem aqui os babadinhos Peça incrível R$239,90 Gente, tá aqui Eu não poderia deixar De mostrar Que eu amo Óculos de sol E esse aqui Eu achei lindo demais Ele é novidade Aqui na Renner também Não vi ele ainda Em nenhuma outra loja Olha, tá R$89,90 Lindo modelo, né? E já que eu tô aqui Vou mostrar também Essa sandália Olha que sandália Incrível Super combina aí Com o vestidinho Que eu acabei de mostrar Olha Tem o salto bloco Muito estiloso Uma sandália de tiras Combina com tudo E tá super baratinha R$139,90 Gente, olha que luxo Esse suéter cinza Maravilhoso Com essas aplicações Em pérolas Ai, meu Deus Olha que lindo Em pérolas E em strass, né? Olha que coisa mais linda, gente Isso aqui tem que tomar um cuidado Pra lavar Pra não estagar Porque é uma peça muito rica Muito linda O cinza vem com tudo Agora na estação Inclusive eu tô doida Por uma peça assim Pra poder montar um look Com uma meia colorida Que eu comprei Sim, gente Aderi aí Às meias coloridas Logo, logo Vocês vão ver vídeo Do canal Que eu falei Naquele vídeo Das tendências Que iam bombar, né? E falei que eu não ia usar Mas já aderi Vive pagando a língua Quem mais? Mas essa peça É uma peça maravilhosa, gente Lindíssima Aqui tá com uma camisa Eu achei que essa golinha Fazia parte aqui do suéter Mas não A camisa aqui embaixo Que deu super um contraste aqui, olha Com uma calça Nessa lavagem mais escura Ficou incrível esse look, gente Amei R$ 239,90 Deixa eu mostrar pra vocês a calça Que elegante, gente Lindíssima Nessa lavagem assim Básica Esse azul assim Mais escuro, né? Maravilhosa É uma calça reta Com um botãozinho encapado Tem aqui também o cintinho, olha Um luxo Maravilhosa Também é da linha Marfino E tá R$ 199,90 Trend coat, gente Quer peça mais outono e inverno Do que trend coat? Olha que peça mais elegante Lindíssima, né? Nesse tom de beige Bem coringa Dá pra compor inúmeras composições com ele Gente, fica muito, muito estiloso É uma peça muito, muito estilosa Vai com tudo E olha os detalhes Da manguinha Um botãozinho, olha Os botões assim Nesse castanho Mesclado Lindo Ele é assim Linho, olha Então ele não esquenta muito Dá pra usar aí na meia estação Tranquilamente Aqui ele tá com esse vestido Nessa estampa abstrata Que eu já vou mostrar aqui pra vocês Abstrata não Geométrica Nesse azul com off Eu achei que super combinou Colocaria aí uma botinha Ficaria show 299,90 É da linha Marfino Olha o vestido, gente Ele é assim Linho também Nessa estampa Geométrica Muito bonito Bem diferente, gente Olha Parece que é assim Um conjunto, né? De saia com blusa Ele tem aqui Esse detalhe de torção Dá a impressão Que são duas peças Mas não Olha que lindo Ele é um vestido mídia Assim, bem soltinho Gostei do modelo dele 239,90 Não poderia deixar de mostrar pra vocês Essa camisa, gente Rosa Lindíssima É uma camisa assim Bem over Fica linda com tudo Fica linda com jeans Com alfaiataria Uma peça clássica Coringa, né? E rosa Que eu amo Essa daqui tá sem preço Deixa eu pegar aqui o preço dela 139,90 Olha que peça mais interessante Também aqui no manequim, gente Esse vestido midi Nesse tom de Ele é um mostarda Assim, um mostarda Bem fechado Com um bordado Aqui na parte de baixo Gente É um coqueiro Assim, bem diferente Esse aqui é um vestido Mais verão, né? Olha ali Tá até com uma sandalinha Mas eu não podia Deixar de mostrar aqui Pra vocês, gente Que eu achei assim Uma peça bem interessante Tem aqui o decote de coração Com as alcinhas fininhas Ele é assim, em linho Eu achei ele bem estiloso Vocês gostaram? 219,90 Camisa Risca de giz Super tendência Olha que linda, gente Vai com tudo Fica linda com o preto Mas aqui Ela tá com essa calça Olha Que é uma calça cargo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que linda Essa daqui Em sarja Maravilhosa Eu achei que super combinou Olha isso O bege com as listras É uma peça que dá pra fazer Maravilhosa Aqui pela calça É uma calça pantalona Com esses pistadinhos Aqui na parte de cima Lindíssima A jaquetinha Ela é uma jaquetinha Ela é uma jaquetinha mais alongada Ela é assim em linho Não esquenta muito Tem elástico aqui no punho Tem os botõezinhos aqui na frente Olha Bolsos É uma peça lindíssima também Já o top É um top rosa Bem clarinho Curtinho Olha Deixa eu ver se ele tem lastex Tem Tem lastex na parte de trás Tem as alcinhas bem fininhas Eu achei incrível esse look assim R$ 119,90 o top R$ 199,90 a jaqueta R$ 179,90 a calça Olha que linda Essa jaquetinha de couro Gente Nesse tom de verde menta Eu gostei muito do modelinho dela Olha que diferenciado Ela tem um bolso aqui na frente Olha Bem diferentão Tá vendo? Tem zíper Tem aqui os bolsinhos Na parte de baixo também Forrada Ela é da linha Blue Steel R$ 159,90 E aí tem dela também No tom off-white Olha que linda Fica linda Pra usar com vestidinho assim Gente Vestidinho assim Mais curtinho Esse aqui Nessa estampa geométrica Muito bonito Nesses tons de preto e branco Maravilhoso Ele é assim Em linho Olha Tem aqui Os botõezinhos na frente Manguinhas bufantes É uma peça assim Muito bonita Gostei Apesar de não gostar muito Das estampas Né? Esse aqui Eu gostei Esse aqui não me deu muita tontura não Olha o que chegou aqui na loja Gente Bota cowboy Essas botinhas Botinha western Todo ano Todo ano elas vêm com tudo Né? Agora no outono e inverno E já chegou aqui na loja Vai bombar também Esse ano Gente Essa daqui Nesse tom assim De caramelo Ela é assim Toda texturizada Olha que linda Não é uma peça assim Que eu vou falar Que eu amo E não sei se eu usaria Mas é bem estilosa E vai estar super em alta Essa daqui Ela está 339 Vocês usariam? Eu gostei mesmo Foi da bolsinha Gente Olha que bolsinha Mais incrível Nesse tom de caramelo Com os detalhes assim No dourado Mas é um dourado assim Mais escuro Um dourado bem rico Gostei muito Do modelinho dela Olha que incrível Inclusive gente Se vocês quiserem Que eu faça um tour Só de bolsas e sapatos Comenta aí Que eu trago pra vocês R$159,90 Calça para chute Super tendência Também agora na estação Nesses tons de verde Verde menta E caramelo Gente Olha que coisa mais incrível Eu gostei das duas Dá pra compor looks Incríveis com esse tipo de calça Gente Looks assim Casuais Coloca com tênis Fica maravilhoso Olha que incrível R$179,90 Comenta aí Qual das duas Vocês gostaram mais Gente Olha que jaqueta Mais fashionista Falei pra vocês Naquele vídeo Que ia bombar Os metalizados E aí ó A prova Que jaquetinha Mais linda Eu super usaria Vocês usariam? Eu achei linda Gente Olha que peça Mais estilosa Ela é assim Curtinha Com a lapela Assim Bem marcada Linda demais R$259,90 E aí tem os shortinhos Também Pra combinar Porque já que é pra brilhar Olha aí O conjuntinho Eu não sei se eu usaria O conjuntinho Mas só se fosse assim Num evento Um evento assim Bem fashionista Mas com certeza Os dois assim Separados Eu super usaria Usaria os shorts Com uma camisa branca E a jaquetinha A jaquetinha usaria Com tudo Olha que lindinho Gente Os shortinhos Bem curtinhos Tá vendo? Ele tem zíper Aqui na lateral Esse aqui Tá R$159,90 Olha esse vestido Que lindo também Gente Aqui no manequim É um vestido Midi Maravilhoso Nessa estampa floral Com esse fundo rosê Olha que coisa Mais incrível Ele tem babadinhos Aqui na parte de cima Tem babados Aqui na parte de baixo Também Olha Assimétrico Lindo E aqui Do lado Tá com essa jaquetinha Gente Que eu achei Que super Ia combinar Aí o look Olha que coisa Mais incrível Essa jaquetinha Olha que incrível Gente Ela é assim Bem pesada Olha Nesse tom De marrom Ele é quase Um marrom Mais clarinho Tá aqui Com essa blusa Em tricô Uma peça Assim super Super pesada Olha o design Dessa jaqueta Muito estilosa Ela é da linha Cortelli Gente Que peça Mais incrível E o preço Dela Tá R$279,90 Já o vestido R$239,90 Deixa eu mostrar Pra vocês O tricôzinho Que tava aqui Embaixo Gente Olha que lindo Também Uma peça Super coringa Basiquinha Só que não Olha que gracinha Ela tem esse diferencial Aqui na manga Uma peça Bem quentinha Perfeita Aí pro outono Inverno R$159,90 Tá